Música Olá amigos do Floresta Notícia, hoje o site está na Praça Castelo Branco, onde uma série de acontecimentos está acontecendo. Hoje o município de Alta Floresta está recebendo a presença do deputado federal Lúcio Moschini, que veio até Alta Floresta fazer a entrega de alguns recursos para o nosso município. Um trator destinado às associações, também um micro-ônibus que fica à disposição da Secretaria de Ação Social, a Centras, e também a entrega e o início da construção de um campo de grama sintética na Praça Castelo Branco. E o deputado federal Lúcio Moschini conversou com o florestanoticias.com. É muito importante a nossa presença nos municípios, principalmente aqui na zona da mata, e hoje, além de fazer uma visita ao prefeito, aos vereadores, nós viemos já dar celeridade em outros recursos. Aqui onde nós estamos será construído um campo de grama sintética, para o lazer, para a diversão, para a prática desportiva. E eu parabenizo o prefeito por ter escolhido um belíssimo local, né, no centro da cidade, para embelezar a cidade e ter a oportunidade das pessoas se divertirem também. Bem, nós entregamos ainda hoje um micro-ônibus, que é da Secretaria de Ação Social, para transportar as pessoas que têm essa dependência da Secretaria de Ação Social, um trator para a Secretaria de Agricultura, grade, carretinha. Então, essa presença do parlamentar na cidade, sempre trazendo algum tipo de recurso, é muito importante. E a gente vai andando, vai fazendo novos compromissos. Ainda agora, vamos nos reunir com o pessoal da Guarda Mirim, da cidade, e vamos ajudar, da maneira que nós pudermos, para que essas crianças tenham uma atividade, um caminho, se profissionalizando nessa prática do bem-estar, do social. É para isso que serve o nosso mandato, para ter essas ações. Olha, deputado, talvez alguém pergunte, por que um campo em grama sintética, por que um campo e não recurso para a saúde, recurso para a educação? Olha, nós enviamos, esse campo aqui, custa em torno de 300 mil reais. Nós enviamos para custeio da saúde 400 mil reais, para comprar remédio, para pagar médico, pagar água, luz, telefone, para custeio. Eu até queria falar com os seus telespectadores, que ninguém usasse esse recurso. Mas se eventualmente alguém precisar, é 400 mil que foi comprado remédio, foi comprado soro, paga o salário de enfermeiro, de médicos. Então, é recurso da saúde, a gente nem precisa fazer muita propaganda, porque o bom é que ninguém precisasse. Mas mesmo assim, não é só o campo de grama sintética. Eu disse aí, nós temos micro-ônibus, tem uma reta escavadeira, que o prefeito vai receber nos próximos dias. Então, é um contexto geral, você ajudar o município. O município nenhum precisa de dinheiro só para a saúde, ou só para a educação, ou só para a área de estradas. Você tem que irrigar o município da maneira que você pode ajudar. Nas linhas de financiamento que você tem em público, você tem que investir no município. O que podemos esperar do deputado Lúcio Moschini para o segundo semestre do ano? Olha, é uma presença muito constante aqui na cidade, por conta de um grupo político que nós temos, e atendendo a necessidade dos municípios de acordo com as nossas condições. Sempre prometendo só o que pode cumprir, seja ele na área de recursos, seja em uma ação parlamentar, mas nós sempre estaremos presentes. Eu tenho procurado ajudar o prefeito, eu como líder da bancada de Rondônia, nós temos emendas de bancada, que tem muitos recursos, e fazendo essa gestão para ajudar o município de Alta Floresta. Deputado, hoje a população, de um modo geral, a nível nacional, não param de comentar acerca desses projetos que estão em trâmite no Congresso Nacional, que é o projeto de posse e porte de armas, e também o projeto anticorrupção. Fale para a gente desses dois projetos, deputado. O que está na Câmara, o que poderá chegar na Câmara, é esse decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre o porte e a posse de armas. Antes de mais nada, eu sou o autor do projeto que libera o porte e a posse de arma de fogo para o produtor rural, e o meu projeto é de 2015, não é de 2019. Então, eu mais do que nunca sou favorável para que o produtor rural tenha a posse e o porte. São duas coisas absolutamente distintas, um é posse e o outro é porte. Eu defendo a posse de arma de fogo para todos os comerciantes, para ele ter no estabelecimento comercial dele, uma arma de fogo lá guardada. Eu defendo a posse da arma de fogo para todo cidadão na sua residência. Eu defendo a posse e o porte da arma de fogo para o produtor rural nos limites físicos da sua propriedade. E o porte da arma de fogo, eu os defendo, de acordo com a categoria e de acordo com o entendimento da Polícia Federal sobre a idoneidade daquela pessoa, sobre o estado psicológico daquela pessoa. Nós temos que ter muito cuidado para dar uma arma de fogo na mão de uma pessoa. Então, ressalvado essas restrições, eu sou totalmente favorável. É tanto que eu fiz um vídeo, eu me pronunciei na tribuna, e eu sou um defensor dessa questão do presidente Jair Bolsonaro. Quanto ao projeto anticorrupção, não é só um projeto. Todo dia lá na Câmara tem um projeto dessa natureza, eu tenho votado todos eles favoráveis. Eu acho que combate à corrupção não pode ser bandeira de nenhum governo. Tem que ser uma bandeira de todo cidadão brasileiro, tem que ser uma coisa natural de cada um. E ninguém precisa ficar soltando fogos e batendo palma por conta disso. Assim como você ensina o seu filho a pedir licença, falar bom dia, a tomar a benção dos seus avós, você tem que ensinar seu filho esse estado natural de combate à corrupção. Então, eu não os defendo como bandeira nacional, mas defendo como educação de cada dia dos nossos filhos, do nosso cidadão. E eu tenho me pautado nesses termos e vou continuar pautando. E o que a população de alta floresta, além desses recursos que o deputado já mandou, pode esperar para os próximos anos, ainda no mandato do deputado para o nosso município? Nós estamos começando o segundo mandato, agora nós estamos no primeiro semestre, segundo mandato. Então, naturalmente, nós vamos ter tempo, vamos ter oportunidade para estar ajudando a alta floresta. mas eu sou representando o setor produtivo da agricultura nacional lá em Brasília e eu tenho um trabalho muito forte na parte de relação fundiária e na parte da infraestrutura rural. Então, o município de alta floresta poderá contar comigo, com toda a nossa equipe aqui, para enviar vários recursos para cá, mas principalmente no setor produtivo, daquele que trabalha lá no campo e precisa da ação do governo. Nesse contexto que a alta floresta poderá contar comigo também. E aí